Aqui quem tá... Fala galerinha do youtuber, aqui quem tá falando do Nenepop Já passou o dia dos namorados Quem curtiu aí, quem... Uixi Maria, essa touca tá... Deixa eu escolher um boné Esse? Pra gravar vídeo Esse não Deixa eu ver esse Não Gente, quem nunca conheceu meu quarto? Não 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 Cadê o top? Gente, é muito boné, olha Ah, eu vou gravar com eles Show? Beleza Então, passou o dia dos namorados Depois do dia dos namorados veio quem, 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 quem O spinner! Quem tá curtindo o spinner? Eu comprei um Ele é bem show Ó Olha, gente, que da hora Olha que da hora Tá curtido? Ele é bem da hora, ó Deixa eu ver Gente, tem que ter paciência pra ter um desse aqui Porque esse aqui De novo Consegui! E? Não apaga a luz Acho que fica mais show Não vai estar muito escuro, mas Uhul! Paguei no sap, te acende a luz O spinner, né? Que tá sendo muito utilizado Virou febre dos youtubers E virou febre das criançadas Eu comprei um Gente, eu nunca mostrei meu quarto, né? Qualquer dia eu mostro Tá uma bagunça, ó Tem coração aqui Tá tendo até festa aqui no meu quarto Mas, gente, ó Meu quarto é tão relaxado Que tem até identidade minha aqui Gente, olha isso Tem secador Mas, normal Falando sobre o O spinner que eu comprei Eu adorei Uhul! De novo! E eu gostei O spinner pode ser utilizado É... Pra fazer isso E... Deixa eu ver isso daqui E isso daqui Ó Viu? É bem da hora Entendeu? É... Tem um de rolê Ó Ó Ele roda E... Caralho Eu gostei, gente Quem gostou aí do vídeo Deixe seu like E... Aprende fazer Brincar Com o spinner, né? Ele Equilibra também Né? Ó Eu não sei se dá pra vocês ver Ó E mais É uma coisa Que é ostentação É... Não serve pra nada Na verdade Você... Você só Perde O seu tempo, ó Viu? Você só perde o seu tempo Eu nem tava conseguindo Eu nem tenho Eu comprei hoje, gente Hoje Ó Eu nem sabia fazer isso Tô aprendendo É uma coisa Você vai aprendendo A fazer E por dentro dele Que nem É assim o spinner Ele desamonta, gente Ó Isso aqui tudo sai, ó Ó Ó Calma aí Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Isso Ele sai as pecinhas Aí ele fica desse jeito aqui, ó Ele vai ficar desse jeito E dentro tem uma rolemã, ó Rolemã Né? Vamos ver se aí Como que fica Ó Viu? É pra... É pra brincar mesmo, ó Mas é bem difícil Passar a puta mão E equilibrar também E depois Deixa eu encaixar aqui É mais pra você perder seu tempo Né? Mas Eu curti Quem gostou Deixa aqueles Like E assista o próximo vídeo Do canal Tchau pra você Tá pra você ver o monstro do meu quarto Hoje Não tá Em condição Mas Isso é o spinner Que eu comprei Valeu Até o próximo vídeo Escreve-se no canal Mande desafios aí embaixo Obrigado a todos os fãs Gente Atingimos 40 mil Visualizações Mais de 40 mil Visual, né? Eu Eu fico muito contente E feliz De saber que eu tenho fãs Amigos E os povos Que continuam, né? Nessa caminhada Da vida Né? Mas é isso aí Caminhada da vida Sonhar nunca desistir Que nem diz nosso amigo Em me seguir É isso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Valeu! Tchau